Joel, como diz aí o Sakamoto, falta bastante, quase um ano para a eleição, mas as pesquisas já dão tom para a gente, pelo menos, comentar sobre o que pode vir no ano que vem. Tua avaliação sobre esse novo levantamento e sobre as posições, principalmente de Lula, Bolsonaro, Sérgio Muro, que acaba empatando ali com o Ciro Gomes. O que seriam de comentaristas como eu, Diego, se não fossem as pesquisas um ano antes? Não ia ter assunto para falar, não. A pesquisa tira uma foto, uma foto de sentimentos e opiniões das pessoas agora, mas que tudo pode mudar. Ela não é um filme, ela não projeta para o futuro o que vai acontecer. Eu tenho um elemento aí que acho muito importante de ser considerado com o Bolsonaro e que pode mudar esse jogo, que é o auxílio, o auxílio Brasil, que ele está tentando criar, tentando viabilizar. Tem enormes chances também de ser um fracasso, um naufrágio, de muitas pessoas que recebiam Bolsa Família não receberem, mas tem também a chance de, de fato, ele chegar aí a quase todas as pessoas, ele vai fazer uma diferença muito grande na vida delas, ele vai vir com a carinha do governo federal, então ele pode sim atingir e mudar bastante esses números. Eu acho que o mais relevante que essa pesquisa mostrou são duas coisas. Primeira, como o Lula segue resiliente, como ele segue assim numa posição de primeiro lugar em contexto, com vitória fácil no segundo turno sobre todos os outros possíveis competidores, ao mesmo tempo em que a gente sabe em que a população brasileira, uma boa parte, tem uma boa rejeição ao Lula. E o segundo ponto, ele não parece, é gozado isso, apesar de muita gente querer votar nele, ele não é, hoje em dia, um político que engaja multidões nas ruas, como é o caso do próprio Bolsonaro. Ele está se assemelhando mais nisso aí ao que foi o Biden nos Estados Unidos, ganhou com uma farta maioria, mas não conseguia chamar pessoas para as ruas. Diz que não tentou, mas mesmo se tentasse, acho que não conseguiria com muita facilidade, não. E o segundo ponto, essa tal terceira via que está tentando descobrir quem será o seu nome, pelo que está aí, hoje em dia, é Sérgio Moro. Sérgio Moro pontua melhor no primeiro turno, e ele tem mais chances de vencer no segundo turno do que João Dória, do que qualquer um do PSDB que pudesse chegar. É uma utopia achar que essa terceira via vai se unir. A gente pode cravar com toda certeza que o Ciro, por exemplo, será candidato, custe o que custar, ele tem, provavelmente não vai sair desse patamar que ele chegou, porque ele é um candidato mais, é uma terceira via mais à esquerda, e ele simplesmente é incapaz de tirar mais votos do Lula do que ele já tirou. Então ele vai ficar nisso aí mesmo. A grande dúvida é, será que alguém mais da centro-direita consegue tirar votos do Bolsonaro? A pessoa que, no momento, parece o mais indicado para isso é Sérgio Moro. Mas, de novo, terceira via hoje em dia é um sonho muito distante, porque para chegar no segundo turno, a gente vê a distância de qualquer um deles com o Bolsonaro, mesmo se somasse todas as terceiras vias, dava igual o que o Bolsonaro tem. Contando que o Ciro não sai dessa disputa, Então fica ainda mais difícil ver como é que alguém da terceira via se elege, a não ser que tire muitos votos do Bolsonaro e convença muitos indecidos.